Outra vítima que morreu numa unidade hospitalar foi um homem assassinado no distrito de Chonim de Cima, em Governador Valadares. O crime ocorreu hoje à tarde. A polícia militar foi acionada e encaminhou Ivanilson Luiz da Silva até o pronto-socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos. Contra o homem havia alguns mandados de prisão em aberto. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas. Amanhã no Balanço Geral, 11h50, com Nicomet Felício, as informações completas desse homicídio no distrito de Chonim de Cima, hoje à tarde, em Governador Valadares.